Baixão de avião, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um mote bom que eu esperava por isso Chão de avião, DJ Ives, MC Dunning Vai! Novinha, paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber É o Grave BRPBS, o seu canal de música no YouTube A Dani Santa, por carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani Santa, Santa, ela Santa Que vai dar que a Dani Santa, Santa, Santa Sem parar que a Dani Santa, Santa, ela Santa Sem parar que a Dani Santa, 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 Dani Senta, sinto Sem parar mesmo Chão de avião, DJ Ives, MC Dunning Que mistura louca Novinha, paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha, paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega A Dani Santa, por carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa, por carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Devagar, a Dani Santa, tinta Divagar, a Dani Santa, tinta Rumo que o DJ tava lá Devagar, devagar wean, a Dani Santa, tinta Rumo que ele fica todo A Dani Santa não está embaixo Se eu Para que a Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta, Dani senta É o Grave BR-PBS, o seu canal de música no Youtube Eu aqui, Brasil! Eu aqui, Brasil!